Música Capo Verde registra a primeira morte por Covid-19. Trata-se do inglês de 62 anos, que foi o primeiro caso confirmado de coronavírus no equipélico. Para além do vírus, a vítima tinha outros fatores de riscos, sendo que era hipertense fumante, levando ao agravamento do seu quadro clínico. Os outros dois pacientes com o vírus continuam sob tratamento médico, avança o ministro da Saúde. A evolução clínica, o quadro clínico do paciente, tinha vindo a agravar-se e infelizmente acabou por ter o desfecho, o óbito. Em relação aos outros dois casos confirmados positivos, O bom acompanhante do senhor que faleceu ontem está até este momento assintomático e é a senhora da nacionalidade holandesa, que também inspira cuidados, um prognóstico reservado, continua sendo acompanhada. Não temos este momento mais nenhum caso confirmado. O esposo da senhora holandesa fez testes, mas deu negativo. Estão sendo reforçadas as medidas do combate, nomeadamente para a ilha da Boa Vista, em que se encontram os casos positivos. Foi enviado um novo contingente, constituído por elementos da proteção civil, bombeiros, militares e efetivos da Polícia Nacional. Também serão recolhidos os funcionários que tinham deixado os hotéis para o melhor controle. Os hotéis ficaram de recolher os restantes funcionários que estavam fora do hotel para podermos melhorar essa monitorização dos funcionários do hotel com o objetivo fundamental de termos o domínio da situação e fazermos um trabalho com maiores chances de sucesso. Foram submetidos a um inquérito epidemiológico, todos estão assintomáticos, mas também praticamente todos os turistas já saíram dos hotéis, já regressaram aos seus países de origem. Em termos de apoios para fazer face ao combate do coronavírus, Arlindo do Rosário adiante que já há países disponíveis para ajudar Capo Verde, dentre elas o Banco Mundial vai disponibilizar um montante de 500 milhões de dólares. Com a Organização Mundial da Saúde, com a Organização Oeste Africana da Saúde, inclusive com parceiros em termos de cooperação bilaterada, A China, portanto o governo chinês, tem mostrado toda a disponibilidade e já mostrou, e já nos garantiu também, um apoio em termos de aquisição de equipamentos. Mas convinha também dizer que nós vamos ter um financiamento do Banco Mundial, no valor de 5 milhões de dólares, para fazermos face à epidemia. Montante que será alocado em materiais e recursos humanos, acrescenta Arlindo do Rosário. Já para os próximos tempos, a orientação é, segundo o Diretor Nacional da Saúde, virar para dentro, controlar as fronteiras, foco na prevenção e na detenção precoce do Covid-19. We'll be right back. Legenda por Sônia Ruberti